Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 pra casa. E eu fiquei desesperado, assim, falei, cara, eu preciso ir até o metrô. O metrô tava fechado e aí você tem um Uber, hoje em dia. Nossa, que facilitou a vida. E facilitou a vida. Então, assim, só depois de alguns minutos que eu vi a galera pegando o Uber e indo embora, que eu falei, ah, vou pegar o Uber. Então, assim, a gente tá falando de uma época também que não tinha Uber. Ou você tinha busão, ou você tinha táxi. Ou você ia pé, que era caríssimo, tá ligado? É, táxi era super inacessível. A terceira via é essa. Mano, vou a pé. Vou a pé até algum lugar, ponta lá, eu pego uma carona com alguém, eu marco alguma coisa com alguém e tal, enfim. Mas essas três opções. A pé, o busão, que aí dependia muito da hora que a carrega o show, ou a porra do táxi. Então, velho. E aí a primeira história que eu vou falar é justamente sobre isso. Hollywood Rock, a gente foi em vários Hollywood Rocks, mas eu lembro desse de 93 que eu fui. terminou o show, não tinha mais ônibus. Tinha. Porque a gente falou, tinha, tem o horário lá, tinha o negreiro que falava, que passava, mas o negreiro também era em alguns lugares que ele passava, né? E aí a gente começou, ah, vamos a pé, vamos andando. Total. Então, foi no estádio do Morumbi, o Hollywood Rock, e a gente foi andando até a Vila Preu. Assim, ah, é um rolê. E não é um rolê reto, né? Não, não. Nem é tão longe. O problema é que é um rolê assim, né? É, é, é. Tipo, é um rolê absurdamente. É um sobe e desce absurdo. Nossa, mano. E aí eu lembro ali na Giovanni Grom, que tem, tinha um Select, ou Seven Eleven, não lembro qual que era o nome. E a gente parou lá em um determinado momento, e aí estavam vendendo umas baguetes desse tamanho. Assim, eu comprei, a gente comprou várias, eu comi duas gigantes daquela morrendo. Moleque, 13 anos. Nossa, queimando energia pra cacete. Depois do show e ainda andando. Então, assim, esse foi um belozaço, assim, de voltar à festa depois de um show super cansativo, ainda chega e tem que andar até a morte, assim. A gente não vai usar de uma forma, eu tô acabando de olhar o nosso Mega Blaster roteiro, você tem muita mão aqui, que a gente faz cinco minutos antes de começar a gravar. A gente não vai contar na ordem cronológica na nossa vida. Porque tem muitos B.O.s antes desse que eu vou contar. Por quê? Porque esse que eu vou contar já tá de carro. Tá de carro, tá tranquilo, né? Quantos B.O.s a gente não passou antes, tá ligado? De eu conseguir ter um carro, enfim. Então, velho, de eu ter carta, sabe? Eram várias tretas. Era você ter carta, era você... Enfim, ter um carro era algo impensável, pelo menos pra mim. Então, assim, vários B.O.s antes desse. Mas, vamos começar, eu quero falar desse que foi muito foda. É... No Maquinária, em 2008. Suicidal, né, cara? Tinha que tocar. E assim, esse Maquinária foi muito foda. Foi. A gente... B.O.Hazard. B.O.Hazard. Suicidal. Mists. Até o show não foi tão legal, mas, porra, mano, não era difícil. Teve Rato, C.B. Sepultura. Teve o Tret, mano. Teve o Tret. Tocando no palco principal, saca? Tipo, mano, nossos brothers. A gente olhava e falava, caralho, mano, os caras chegaram lá. Os caras do Black Jack ali em cima do palco. Exatamente, sabe, mano? O vecão, o dono do estúdio aqui que a gente tá, enfim. Tocando no palco principal. A gente tava curtindo uma festa mesmo, assim, né, cara? Pelos nossos amigos e por todas as bandas que tavam lá tocando. E aí, cara, tem foto eu, você e o Ivan nesse show. de retardado, né, mano? Puta, né? E aí, acaba o show, velho. Ah, aquela parada, caralho, que tesão, que foda. Ah, vambora, 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 beleza, tal. Mano, a hora que eu chego no estacionamento do lado ali do... Onde foi mesmo? Era na Barra Funda ali, perto da Barra... Foi na... Espaço das Américas. Isso, isso. A hora que eu chego no estacionamento ali, né, mano? Eu bato a mão na bermuda, assim. Caralho, cadê a chave do meu carro? Caralho, não adianta pecar, você tem que guardar a chave. Cara, eu perdi a chave do carro. E aí, e eu tenho muito dessa, assim, mano. Eu já vi que eu me fudi, tá ligado? Mas eu tava numa vibe tão legal, né, mano? Puta, suicida. A gente tinha visto suicida duas vezes naquela semana, lembra? Na festa de chinesse e tal. Falamos aqui, inclusive. Falei, foda-se. Vou chamar o seguro e foda-se, mano. O seguro... Tem o seguro pra isso, né? O chaveiro vem aqui, em cinco minutos ele abre o meu carro, põe o meu carro pra funcionar e vamos embora. Aí chamei o seguro, pá. E aí, né, mano, o cara chega lá e o cara olhou e falou assim, não dá. Poxa, o chaveiro, o seguro, o seu carro tem o módulo da puta aqui, pariu. Essas porra desses carros, mano, que tem frescura, tá ligado? Nem era um carro fodido, era uma picape Corsa, mano. Mas tinha uma merda na chave, que é um sensor, que o cara não consegue fazer funcionar. Eu falei, tá, amigo, e aí? O que eu faço, mano? Preciso ir embora. O cara falou, você fica guinchado. Falei, ah, mas é uma puta que parede o caralho, né, mano? Aí lá vai a porra do guincho pegar meu carro, mano. Aí você não tá ligado, porque assim, celular já fodeu bateria, já tinha ido embora a bateria, porque, mano, você fica aqui no retardado tirando foto no show. É, bateria... A bateria hoje já não rende naquela época menos hora. Mas 2008, esquece. Aí, mano, quando eu volto pra casa, cara, eu morava lá no Capão Redondo, né, cara? Lá, cara, a minha mãe já tava desesperada. Eu morava com a minha mãe, não tinha casado ainda, a minha mãe já tava desesperada. Poxa, não era pra eu ter chegado, tá ligado? Sei lá, falei que eu ia chegar, sei lá, duas da manhã, mano, era quase cinco, seis. E pra piorar, a minha mãe vê um guincho chegando com o meu carro em cima. Minha mãe quase morreu, tá ligado? Coitado, os nossos pais sofriam. Sofri eu. Na hora que eu via a minha mãe, assim, na laje de casa, já, tipo assim, mano, caralho. Ela foi lá pra ver, né, mano, se eu tava chegando e tal. Na hora que eu via minha mãe ali, eu já gritei, tá tudo bem, eu tô inteiro. Porque eu pensei, porra, a velha vai ver a porra do carro. Capotou, morreu. Morri, enfim. Aí eu já gritei pra vó, tá tudo bem, eu tô inteiro, o carro só tá fudido aqui, o carro quebrou. Aí ela, ah, não, não, tudo bem, tá. Aí desci o carro, né, enfim. E você tem dessas de perder coisa em show, né? Direto, né? Várias histórias, né? Eu tenho, ó, eu tenho. Eu não vou contar todas porque não dá. Mas vamos lá. Rock in Rio, isso aí do Rock in Rio é bizarro. A gente conta quando fala do Rock in Rio ou sei lá o quanto. Quando for falar do Rock in Rio, a gente vai contar essa história. Mas são os oito episódios de Rock in Rio também. E de um robar, uns vinte, né? É, é. Enfim, aí Rock in Rio também no cu. É, bom, Metallica, a gente tem um... Esse do Metallica é bom, esse conta, conta agora, conta agora. Esse do Metallica é bom. 2010 veio pra fazer dois shows, né? Eu estou rindo já. É ótimo ver você em São Paulo. E eu fã pra caralho, mano, vou comprar os dois e tal, mano, uns dois dias. Aí, mano, é... Porra, acabou o show do Metallica, a mesma coisa. Porra, que tesão de show do seu querer, né? Cadê minha carteira, cadê? Caralho, cadê minha carteira, mano? E aí, porra, enfim, perdi a carteira. Aí eu falei, fudeu. Porque o meu... Pelo menos não era no Rock in Rio, né? Pelo menos você estava em São Paulo. É, estava em São Paulo, estava no Morumbi, né? Aí, velho, eu falei assim, o problema pra mim não era ter perdido a carteira, ter perdido o documento. O problema pra mim é que, assim, no outro dia tinha o outro show. E eu tinha que ter o documento pra eu entrar com o outro... Porque eu peguei de estudante e tal, né? Porque eu estudava ainda. E aí, eu falei, fudeu, eu vou perder o outro show. Pra mim, a minha cabeça não é essa. Mas assim, mano, documento... Cara, poupa tempo tá aí pra isso. E o próximo compromisso era só no outro dia, 8 da noite. Então, tava lá, eu tinha tempo. Aí, assim, cara, o meu desespero era, caralho, como eu vou entrar nesta merda amanhã, tá ligado? Porque eu não tenho documento, velho. Fiquei desesperado, mano. Desesperado, saí do Morumbi, assim. E eu falei, cara, bom, fudeu, eu fiquei andando, né, cara? Meu dinheiro foi embora. E não tinha cartão de crédito, não tinha Uber, né? Em 2010. Vou embora, não sei o que. De repente, eu tô saindo, assim, desolado ali, saindo do Morumbi. O que que eu ouço? Suicano! Aí eu olhei assim e falei, só pode ser uma pessoa. Eu tinha ido com o Pedro nesse show. Aí tava eu e o Pedro saindo, assim, do show. Pô, legal, não sei o que lá. Eu sabia que você tinha ido. Sim. Eu até falei pra ele, pô, seria legal se a gente encontrasse um brother meu que tá por aqui. Sei lá, se eu tentei te ligar e não atendeu, sei lá qual que foi. Eu sei que eu tava lá fora, eu te vi, né? Eu falei, cara, é o Glauber lá. Aí ele grita, né? Suicido! Eu falei, é o novato. É o novato. Falei, puta, mano. Aí eu, puta, achei. Pô, mano, você achou o novato que ele vai me dar 10 reais pra eu ir embora, tá ligado? Caralho! Aí eu vi, puta, e aí novato, beleza, não sei o que. Aí falei, falei, mano, tô fudido, fudido, você morava do lado do cara. É, eu não tinha 10 reais pra dar pra ele, mas eu dei uma carona. Ah, você tava com carro. Tava de carro. Não, não sei se você lembra, o que a gente fez. Eu não lembro. A gente saiu e foi pro hotel. Verdade! Foi pro hotel, mano. Foi pro hotel, a gente chegou no hotel dos caras. A gente saiu e falou, cara, a gente podia encontrar um Trujillo, a gente foi até o hotel, a gente chegou, os caras tinham acabado de sair. A gente chegou, mano. Eu nunca vou esquecer do segurança. A gente chegou com o carro, assim, o segurança saiu e falou assim, Já era, faz 10 minutos que eles saíram. A gente, puta, mentira, mano. A gente falou, ah, os caras saíram aqui, tava tudo de boa. Falei, puta, mano. Aí a gente saiu e aí, assim, mano, você foi muito salvador, porque você passou num select, você me pagou um lanche. A gente comeu, é verdade. Mano, eu tava morrendo de fome, morrendo de sede, sem dinheiro. Aí o novato me deixou na porta de casa, assim, eu falei, caralho, foi muito salvador. Mas esse lance de pegar carona, ainda, voltando do Black Jack, peraí, trocentas caronas. Mas eu lembro uma vez que eu tava no ponto do ônibus, assim, esperando o ônibus, sei lá, três e meia da manhã. E aí, deixa eu só fazer um adentro desse show do metade. Imagina que, assim, a minha carteira foi perdida num show, cara, com 300 mil pessoas lá dentro, tá ligado, lotado, e eu liguei no ônibus no outro dia de manhã. Falei, cara, existe uma chave de perito, como que fosse eu gravar, meu? Você cola aqui, você dá seu nome, não sei o quê, e eu falei, ah, tá bom. Tipo assim, mano, quando você vai achar que você vai achar a sua carteira... Mano, eu chego no ônibus no outro dia, eu achei a minha carteira com todos os documentos dentro. O dinheiro, obviamente, foi embora. Mas todos os documentos dentro. Falei, cara, sabe, a carteira íntegra, tipo, ninguém zoou a carteira, não. Cara, dois documentos, assim, meu RG e minha CNH, tá ligado? Não sei pra que eu ando com dois documentos também, tá ligado? Um só já dava, né? E, tipo, os dois dentro da carteira, tipo, bonitinho. Falei, ah, é claro, mano. E aí, esse lance de pegar carona, uma vez tava lá, três, quatro da manhã, esperando lá no Adolfo Pinheiro, ali, pra voltar pra casa. Ponto do objetivo. Ponto do objetivo é ir para uma Kombi, assim, né? Um cara parou no ponto e falou, ô, onde fica o centro empresarial? Puta, do lado da sua casa. Eu falei, cara, tô indo pra lá, né? Já carona aqui, vamos. Ele falou, ah, sobe aí. Entrei. E aí, foi trocando ideia. Eu tava com uma mochilinha e o cara falou, tem droga aí dentro? Eu falei, não, não tem nada. Eu tô perguntando isso porque se a polícia para a gente, não sei o quê. Então, o cara, normal, assim. Aí, de repente, ele veio com um papo muito louco, assim. Ele falou, cara, você namora? Aí, eu falei, mano, por que você tá perguntando isso? Não, você gosta de um lance, assim, com um homem, não sei o quê? Eu gosto, troca de tiro. Gosto de trocar soco. Que louco é esse, velho? E aí, o cara, no papo, não. Vamos parar e tomar um café. Eu falei, não, cara, tem que chegar em casa. Mano, tomar um café, bro. Você é louco. Meu, o cara é muito louco, muito louco. Aí, eu sei que, assim, a gente chegou na frente do centro empresarial. Eu falei, agora também eu vou sacanear esse cara. Eu falei, ah, não. Ele falou, você quer que eu te leve até em casa? Eu falei, leva. Segue aqui reto ainda, né? E eu morava... O cara pensando assim, né, mano? Pô, vou levar o cara em casa, eu vou ganhar esse corpinho. E eu morava do lado do cemitério São Luís, cara, no Parque Santo Antônio. Assim, ó, uma bocada, velho. Aí, eu falei pra ele, ó, vai fazendo esse caminho. E aí, lógico, não fui até em frente de casa, mas aí eu fiz um caminho pra ele me deixar no lugar bocada, bocada, assim. Falei, ó, não, mora aqui. Assim, acho que o cara fechou tanto ali que... Desce aí, vai, bro. Desce aí, desce aí. Eu falei, ó, valeu, valeu, valeu. Vou procurar outro maluco, né? Caralho. Pra você voltar, você sabe aí, ó, tchau, tchau. Essa história é muito foda, cara. Essa história é xarope, cara. Bom, cara, a gente vai ficar aqui três horas contando histórias. Se a gente não cortar esse episódio agora, tá ligado? Vai dar mais tempo do que os 15 minutos que a gente tá acostumado a pôr no ar. Então, a gente vai cortar esse episódio agora. E aí, semana que vem, a gente já volta com a sequência dele. Vamos na semana que vem? Já, já. Já emenda, já emenda, porque aí a galera não fica esperando muito. Então, fechou. Você quer terminar de ouvir as roubadas? São roubadas pra caralho. Olha, as próximas são melhores do que a gente já contou até agora, viu? Ó, mano, vai ter assédio. Vamos dar uns spoilers. Vai ter assédio. Tem ambulância. Tem ambulância envolvido. Então, mano, segura que a semana que vem o bagulho vai estar embaçado. Você tá do lado direito do palco, novato. Glória do Magalhães. Até semana que vem. E aí sim, com o Belão. Ha, 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 ha. É um bo... Legendas por TIAGO ANDERSON